Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Lu Lamper. Hoje nós vamos fazer uma peça maravilhosa. Uma sacola para a gente ir às compras. Só que essa sacola é uma sacola bem bacana mesmo, né? Não é só para o supermercado, você pode levar para comprar os nossos produtos de costurice e outras coisas mais, né? Então, olha só. Ela fica assim. Fecha também, né? Deixa eu abrir aqui para vocês. Aí você vai fazer isso aqui. Olha gente. Que coisa linda. Bastante espaçosa, tá? Não tem molde, só são medidas e muito simples e rápido de fazer. Agora, belíssima, né? Então, fez isso. É só dobrar, dobra novamente, dobra de novo. No passo a passo eu vou mostrar tudo isso para vocês, tá? Só estou aqui para... Pronto. Ajeita direitinho, né? Para deixar bem cheque. Coloca na bolsa. Partiu para as compras. Então, beijo a todos meus seguidores, pelo carinho. Muito obrigada. Fico muito feliz. E você que está me assistindo aí e gosta do que eu faço, ainda não se lembrou de se inscrever no meu canal? Se inscreva no meu canal, que ajuda bastante. Não esqueça de ativar o sininho, tá? Que isso é muito importante para toda vez que eu postar vídeo, você ser avisado. E também não esqueça de dar sempre o seu like, se gostou, que isso ajuda bastante o canal, tá? Então, vamos começar. Então, gente, eu estou usando o tricoline, tá? Vocês podem usar outro tecido, não tem problema, que isso é uma bolsa, né? Uma sacola, na verdade. Então, vocês vão precisar cortar, olha, o tecido está dobrado, tá? Porque é muito grande, mas é 90 centímetros, tá? Aqui tem 45 na metade, olha. É 90 centímetros, tá? Por 57 de largura. Agora, precisar também, para as alças, duas peças de... São duas peças, tá? Que são as alças, né? 27 por 9 centímetros. Mais duas peças, que é para o acabamento. De... 12,5 por 6 centímetros. Duas, tá aqui. Um elástico, que pode ser também o roliço, tá? 27 centímetros. Esse aqui é o número 6. Então, vamos começar aqui pelo corpo. Primeiro que vocês vão fazer. Eu já fiz aqui para adiantar, gente, tá? Encontrar o meio e passar bem a ferro, tá? Encontrou o meio? Olha, está aqui o meio. Aí, vocês vão fazer isso. Começa... Vai fazer desse lado, vai fazer a mesma coisa do outro lado. Dobra 1 centímetro. Deixa eu medir direitinho. Colocar assim. Olha, 1 centímetro. Aí, mede 3 centímetros e meio. Vem medindo, sabe? Em toda essa parte. Aí, dobra. Aí, vai medir 5 centímetros dessa base aqui, ó. Para cá. E marca. 5 centímetros, né? Marca aqui também. Em toda essa região aqui. Dobra. Observe. Sempre eu estou dobrando. Agora, eu vou virar. Aqui eu estou do lado avesso ainda. Aí, eu vou virar. Aí, eu vou medir 5 centímetros e meio. Olha. Daqui para cá. Tá? 5 centímetros e meio também. Só para ter uma base. Aí, dobra. Pronto. Estou do lado direito, né? Aí, eu vou virar para cá. Vou medir 6 centímetros. Estou do lado avesso. Tá? Toda essa parte aqui. E dobro. E vou passando a ferro, tá? Pronto. Estou do lado avesso, né? Agora, eu vou passar para o lado direito. E vou só... Dobra novamente. Da mesma largura. 6 centímetros. Ainda estou do lado direito. Agora, eu viro o lado avesso. Olha. Aqui está a marcação, né? E eu viro novamente. Pronto. Passo a ferro. Aqui está o meio. A mesma coisa, eu vou fazer do outro lado. Tá? Pronto. Esse aqui já está o quê? Aí, a mesma coisa, eu fiz aqui. Tá? Olha. Fica assim. Aí, nós vamos fazer isso agora. Agora, aqui está a dobra, né? Primeira dobra que eu fiz, de um centímetro e mais três. Aí, eu encontro o meio. Já até marquei aqui. E isso faz do outro lado também. Tá? Encontrei o meio. Agora, nós temos aqui a alça, né? Pega a alça, dobra primeiro um centímetro aqui. Um centímetro na outra lateral também. Aí, você vai encontrar o meio. Passar ferro, simples. Vocês estão vendo? Está bem passar de uma ferro. Encontrou o meio? Aí, dobra a lateral até o meio. As duas laterais. E faz isso, olha. E isso faz nas duas peças. Passar uma costurinha, fechando, e outra aqui nessa lateral. Nessas duas peças. Aqui, que é para o acabamento, né? É a menorzinha. Eu dobrei um centímetro. Tá? E mais um centímetro. Fiz nas duas peças. Aí, eu vou fazer isso, olha. Colocar aqui, direito com direito. Vou passar um pezinho de máquina nas duas laterais. e vou desvirar. Fazer nessa aqui também. Então, olha, deixa eu fazer isso aqui, que é mais rápido, tá? Aí, nós vamos posicionar aqui. Deixa eu primeiro fazer e já volto a mostrar para vocês, tá bom? Então, gente, já fiz... Deixa eu pegar outra... Deixa eu pegar outra aqui. As alças. Fiz, olha, a costurinha, ó. Nas duas laterais. Tá? Aqui eu não costurei, tá? Aqui. Aqui já está o meio, né? E essas aqui, que é para o acabamento, olha. Passei as duas costurinhas nas laterais e já desvirei. Tá aqui. A mesma coisa eu vou fazer nessa. Aqui. Na primeira dobra, né? Que é a dobra de um centímetro e mais três e meio. Eu já fiz a costura. Prendendo. Aqui, ó. Tá? Fiz do outro lado também. Aqui. E encontrei o meio, né? Tá aqui. Agora nós vamos fazer isso. Tá aqui o meio. Né? Vamos posicionar meio com meio, centralizar essa peça. Olha. Tá? Contando, olha, da costura para cá, deixar bem central. E aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou medir 4 centímetros dessa base para cá. E aqui também, 4 centímetros. E aqui também, 4 centímetros. Tá? Tá? Tá. Tá? Então vamos lá, vamos fazer essa costurinha. Começa com retrocesso e termina com retrocesso, tá gente? Por cima da outra costurinha e fazer aquele xizinho. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 útil. Imagina, né? Você leva na bolsa, chega, olha aqui. Tira ela assim. Olha que coisa linda. E chique, né? Tá bom? Então, gente, peça pronta, né? Olha que maravilha de... Coisa linda. Deixe os comentários de vocês aproveitem bastante. Obrigada a todos que estão aqui comigo. Grande beijo e até o próximo vídeo. Deixe os comentários de vocês. 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 e até o próximo vídeo.